O fabuloso inventário dos 77 sacias revela Há uma civilização inteira construída sobre o símbolo feminino Houve um tempo em que Guaraci se apaixonou por uma pequena sacia puri Uma paixão que fez a sacia crescer em direção ao sol Para depois aproximá-lo da terra provocando queimadas em matas e roças E muitos ciúmes em Jaci, a lua A ciumenta amaldiçoou a agora gigantesca sacia, grávida de Guaraci, transformando-a em pedra Surgindo assim a Serra da Mantiqueira, que é a pedra que chora Toda diversidade natural e horizonte do Vale do Paraíba É o resultado do trágico amor da sacia mantiqueira com o sol É o poder do feminino Teria que ser uma sacia para ser mãe, para ser alimento Para alimentar, para ser uma... A representação de uma serra que chora Lágrimas e lágrimas que se transformam em rios e rios que alimentam essa civilização Porque essa civilização se forma em cima da navegação E da apropriação desse espaço que essa sacia mãe traz A diversidade sacisística está intimamente ligada à diversidade da natureza Quanto mais espécies de árvores existir, maior será a variedade de frutos Com isso, animais que se alimentam desses frutos também se multiplicam E animais que se alimentam de outros animais também Isso proporciona a riqueza do meio ambiente e é a base de sustentação da natureza Essa diversidade também se aplica aos sacis E eles têm uma grande capacidade de adaptação Sacis, sacias, sacics, todos existem para proteger a natureza A sacics é uma saci trans Ela nasceu em um gênero Mas ela se sentia dentro de outro gênero Então ela se adaptou a como ela se sentia por dentro E não como ela estava por fora E está tudo super bem dentro da comunidade de sacis com essa realidade A diversidade é muito presente em todos os aspectos da natureza Todas as plantas e animais, incluindo os humanos, até os sacis Todos os sacis convivem muito bem com a diversidade E nós também devemos conviver muito bem com a diversidade A diversidade traz riqueza A diversidade traz novas ideias A diversidade oxigena as nossas mentes E como já dissemos, viva a diversidade sacisística Agora passo a 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 passo a